Pelo sétimo mês seguido, o Brasil registrou queda nos índices de criminalidade. Vamos ver uns números aqui no telão? De janeiro a julho deste ano, só em relação ao número de homicídios, a queda foi de mais de 22% em relação aos números do ano passado. Os roubos de veículos caíram 26%. As ocorrências de estupro diminuíram quase 11%. E os roubos a instituições financeiras, como bancos, por exemplo, tiveram queda de quase 36%. Os dados são do Sinesp, sistema que reúne informações sobre segurança pública de todos os estádios e municípios, além do Distrito Federal.